E aí Olha esse do irmão ele é muito ruim véi Nossa ele é muito ruim Mano, cortei a EFET3 Que pariu, mas é Deus mano Meu Deus Música Um buraco desse aí, só pra não fazer isso. Oi. Aí, mano. Boa. Vai, Twitch, vai, Twitch. Tem dois de lá, mano. Tem dois de novo. Tem um prazer, ó. Boa. Eu tenho outra, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Boa. Boa. Vai planta, vai na outra planta, vai na outra bomba e faz o planta, uuuh, fake, ali ali Ah, é o que é? É o que é? É o que é? O que é que é? Ah, é o que é? Música 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 Música